Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o último resumo mensal do canal, pois é, vão ter algumas mudancinhas no canal em 2018 e essa é uma delas. Eu decidi parar com os resumos mensais no canal por vários motivos, primeiro porque às vezes acabava ficando um vídeo muito comprido e nem todo mundo tem paciência e nem tempo pra assistir, né? E também porque às vezes muitas coisas legais aconteciam e eu acabava não filmando porque eu achava que não ia caber no resumo, né? E fora que também fazia com que eu demorasse muito pra postar vídeo no canal, né? Porque são resumos mensais do mês todo, né? Então sempre eu postava só no final de cada mês. No ano passado eu postei todos os meses, de janeiro até dezembro o resumo mensal. Bom, eu sei que eu tô máster atrasada com esse, na verdade eu nem ia postar mais o de dezembro, porque, ah, eu pensei, já passou, já tô atrasada, já tá no meio de janeiro agora, né? Melhor deixar quieto. Mas daí, como minha mãe e meu pai queriam que eu postasse, e eu também fiquei com dó de não postar porque eu achei que ficou legal o vlog, a gente fez várias coisas legais na praia, tive também o Natal, a casa do Papai Noel que a gente visitou. Então eu resolvi postar e fechar com chave de ouro direitinho do mês de dezembro. Bom, mas então é isso, já vão deixando logo o joinha aqui no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final vocês acabam se esquecendo, né? Aham, tô de olho. Então já deixa aí o seu joinha pra mim e continue assistindo o vídeo. Oi, gente, hein? Tudo bem com vocês? Começando mais um vlogão do mês de dezembro, diretamente da praia, uhul! Para variar, nós aqui através. Oi! Milha aqui, indo também. Estamos no caminho ainda agora, para o Far. Chegamos, gente, hein? Já nos instalamos aqui na praia. Milha já está doidinha, feliz da vida, olhem só. Ela tá super acostumada com praia agora. Bom, gente, hein? Chegou nossa porçãozinha agora. Esse peixe é da minha mãe e do meu pai, porque eu não como, né? Pra mim é batata e polentinha. Nham, 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 adoro. Já entendeu uma entradinha na água agora com a minha mãe. Agora até ela e meu pai lá, ó. As duas cabecinhas. E a água tá bem enjoladinha, como sempre a gente naquela sorte, né? Só que não. Esses dias todos super quentes em Campinas, a gente torrando no sol. E chega aqui na praia, tá frio, chovendo, ventando. Agora deu uma treguinha, parou de chover e tá só um ventinho, mas tá até bonzinho. Mas a gente gosta daquele sol torando de quente, sabe? Mas enfim, vamos estragar o passeio por causa disso, né? A gente fica aqui assim mesmo, se diverte assim mesmo. Olha quem tá aqui. Mimi, tá gostando da praia? Hoje eu coloquei coleirinha nela, olha só. Mili. Vai que, né, ela se perde por aí. Estamos aqui molhando os pezites agora. Nossa, minha barriga. Ignorem essa pança enorme. E é sempre assim, né, gente? Na hora de ir embora que fica mais gostosinha a água. Nossa, a onda aqui tá super forte, olha. E aí, gente, já chegamos da praia. Nos trocamos e viemos para o calçadão passear. Meu pai postando uma foto no Face já, que a gente acabou de tirar. Ele é mais rápido que eu. Tira já tá no Face Rapidex. Agora estamos aqui dando um rolezinho no calçadão. E olhem só que bonito para cá. Estamos aqui na feirinha hippie agora. Se vocês precisarem da cidade, se o senhor puder ajudar em alguma coisa... Minha mãe e meu pai olhando coisas. Saímos da feirinha agora. Peguei uma pulseirinha para mim, olha só. Com a mãozinha de Fátima. Continuamos o passeio agora. Olhem só, gente, hein. Estamos olhando aqui de cima do shopping agora a vista. Geralmente esse parque fica super bonito, tudo iluminado, a roda gigante. Eu já não sei por que ele não tá funcionando. Mas olhem só o movimentinho. Se bem que hoje nem tá muito movimento, que eu esqueci de falar para vocês. Nós viemos na sexta. Na verdade, na quinta, que a gente chegou ontem à noite. Quinta-feira à noite. É, feriado só em Campinas. Daí por isso que a gente aproveitou para ver agora. Porque imaginamos que não ia estar aquela murruca de gente, né. Já que o feriado é só lá. E realmente tá bem tranquilo, sossegadinho agora. Fazer uma massagenzinha. Olha, caiu, olha. Tudo na casa. Ai, meu Deus. Gente, meu pai vai ficar um chute aqui. Olha só. Pagando 5 reais você ganha 20, pagando 10 reais você ganha 40. É só derrubar as ladinhas. Mas tem todos os truquinhos, né. Vamos ver se vai conseguir. Que fico todo mundo olhando. Nossa! Vai, 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 vai. Vamos dar tiro ao alvo agora. Minha vez agora. Vai, Minha. Vai lá, Minha. Ai, Minha. Pelo menos meu pai conseguiu algo no tiro ao alvo. Ganhou esse chaveirinho do Minha. Viemos num restaurante agora que se chama Don Quixote. Dizemos uma pizza. E ia ser bonitinho aqui. Olhem, tem até musiquinha ao vivo aqui. É um ambiente bem gostosinho. Chegou a pizza, olha só. Hora de fazer invejinha pra vocês. Metade de alho e metade de lombo. Pronto, gente. Já estamos comidos agora. Passamos na feirinha de novo pra pegar meu chaveirinho aqui. Ficou pronto. Olhem só. E acho que agora vamos embora. Bom dia, gente. Tem mais um dia de praia. Hoje estamos na praia da Cocanha. Beijinho pra você. Ai, nem comecei filmar isso. Meu pai e minha mãe já entraram numa espanhola ali. Beijinho pra você. Ah, meu Deus. Olhem só a praia. Hoje a Mili não veio, ficou lá na pousada. Aliás, até esqueci de mostrar pra vocês que nós estamos numa pousada dessa vez. Chegando lá eu mostro direitinho como que é pra vocês verem. Chegou nossa porçãozinha de cebolas fritas, empanadas. Olhem só. Eu amo. Pegamos um pouquinho agora. Muito bom. Hora do açaizinho. Gente, essa praia é mara. Eu já mostrei ela pra vocês num vlog. É a praia da Cocanha. E aqui tem um braço, ó, de água doce que encontra com o mar ali. Fica super bonito aqui pra tirar umas fotinhas mara. Olhem só que lindo que fica aqui. Minha mãe querendo que eu me estabacasse no chão. No chão não, na água, né? Ela falou, vai correndo e pula ali. E eu nem tinha visto que tava caindo aqui já, ó. Porque da outra vez o braço parava bem ali, onde tá meu dedo. Gente, tava tirando umas fotinhas agora. Fotinhas. Ó, o pessoal nadando aqui na água docinha. E olha atrás o mar. Lindo. E aí, gente, hein? Nós nos trocamos, tomamos banho, né? E viemos agora na missa, na igreja, acho que é Santa Terezinha. Aqui, que fica aqui na praia de Martim de Sá. Olhem só que bonitinha aqui a igreja. Pronto, gente. Acabou a missa. Muito linda a igreja aqui. A missa também. Adoramos. Agora vamos dar um rolezinho pela night. Viemos dar uma voltinha no centro hoje. E hoje tá lotado. E olha que lotado que tá hoje. Tá super bonito aqui, iluminado. E tá tendo um showzinho aqui agora com a orquestra. Vou mostrar pra vocês. Estamos vendo a vista daqui de cima do shopping agora. O parque está lá. Olhem o parque todo iluminado ali. Que bonito. Hoje tá um super movimento. É sábado à noite. Tá bem movimentado a cidade. Tá tendo um sambinho ali, ó. Bora sambar, gente, hein? Lá vai nós no tiro de nós. Bora lá agora. Pra ver se eu acerto o problema aí. Vai, tá mirando bem aí? Sim! Pô, mas você já atirou? Tá. Mas eu ganhei um cirulito na outra rodada. Pra não ter que não ganhar nada. Minha mãe ganhou dois emojis hoje. Teve sorte, hein? Mais um dia de praia, quer dizer, mais um dia e o último dia, né? Hoje já é domingo. E hoje é o dia que tá mais quente de todos. O sol tá estralando, olha só. Que dia bonito, mas com calor da pedra. Peguei um açaizinho agora pra variar. Que hoje tá bem quente, então, beirei. E minha mãe pegou um milinho. Come com a mesa da estrela. Hashtag vai gordinha. Bom, gente, agora nós já chegamos da praia. Já arrumamos nossas malas para ir embora. Como eu falei pra vocês, hoje é domingo. Nosso último dia aqui na praia, né? Na pousada. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho rapidinho da pousada pra vocês. Como que é aqui. Essa foi a primeira vez que nós estamos em pousada. Sempre quando a gente vem pra praia, que geralmente é Caraguatatuba ou Ubatuba. Nós sempre alugamos alguma casa ou algum chalé. E essa foi a primeira vez que nós resolvemos ficar em pousada. Primeiro pra economizar, né? Porque é mais em conta. E segundo porque... Ah, pra gente é bom, assim. Não tem necessidade de ser uma coisa muito pá, sabe? Muito chique, nem nada. Porque a gente fica a maior parte do tempo na praia, como vocês puderam ver. E a noite sai. Então, só vem pra tomar banho e dormir mesmo. Então, a gente achou que seria ótimo. E realmente foi. Nós gostamos muito da experiência. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é. Olhem só, subindo aqui a escada. Aí, vindo aqui, tem um corredor que tem outros quartos aqui. E esse é o nosso quarto, é o primeiro. E daí, entrando aqui, olha só. Temos a Mille! E o quarto que nós pegamos é uma cama de casal e uma beliche. Aí, aqui ficou meu pai e minha mãe. Óbvio, eu e a Mille na beliche. Tem TV. Aqui uma parte pra colocar coisas, tudo. Uma cadeirinha. Aqui tem o banheiro. Olhem só. Chuveirinha. Ventilador. Bom, é bem amplo o espaço. Gostoso. Não é muito quente. O ventilador suporta certinho. A gente ficou meio assim, achando que ia passar calor, só que não. Saindo do quarto, indo em direção aqui, reto no corredor, temos a piscina lá embaixo. Olhem só a vista de cima. A piscina ali, que eu e minha mãe nadamos um pouquinho. Nadamos, né? Só que não. Aqui é a rua. E é super perto da praia. Por isso que nós escolhemos essa pousada também, ó. Cinco minutinhos a pé. A praia já tá ali na frente. Pertinho. Aqui é a entrada, olha só. E olhem, descendo as escadas do segundo andar de a gente tava. E vindo aqui. Temos a Mille de novo. Brincadeira. Aí aqui é a cozinha, ó. A cozinha comunitária, né? Óbvio, de pousada. Só que tem tudo aqui que a gente precisa, ó. Fogão, tem duas geladeiras, armário com panelas, pratos, copos. Tem cílias domésticas em geral, né? Ó, micro-ondas. Então dá pra fazer tudo aqui que quiser. Comida, a gente tomava café da manhã. E vinha tomar café da manhã nessa mesa aqui, olha. E acho que é isso. Nós super aprovamos a experiência. Super indico pra vocês. Quem tiver interesse, essa pousada que nós ficamos é em Caraguatatuba. E se chama Pousada dos Coqueiros. Ai, agora acabou a praia, gente, hein? Hora de ir embora. Dá tchau, mimi. Tchau. Oi, gente, hein? Hoje nós estamos aqui na Casa do Noel, olhem só. Em Campinas, no centro da cidade. Que tá tudo iluminado, uma casa aqui que eles fizeram. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que tá lá dentro. Bora lá? Bom, gente, tem aqui na entrada. Eu ainda tô tendo o barraquinha com pastel. Então, gente, já vamos fazer uma boquinha aqui, né? Não podia faltar a família Comi Comi da Estrela, afinal de conto. Chegou o meu pastelzinho. Estamos entrando, gente, hein? Olha que gracinha a escada aqui. Olha que linda essa parte. Olha, Elsa. Estamos indo embora agora, que é a saída. E aqui tem um Feliz Natal. Oi, gente, hein? Estamos hoje aqui nos preparativos do Natal. E estamos aqui, é a family quase toda reunida. Vou mostrar pra vocês as comilanças que está tendo. Olhem só o que temos para hoje. Gente, esses perus, Chester, sei lá o que, foram assados no fogão a lenha que minha tia tem aqui. Olhem só. Mili está aqui, de Mamãe Noel, Dog Noel. Né, Mili? Porque ela também faz parte da família. E tem que ficar juntinho. Ah, aqui temos as frutinhas. Hora de papar, gente, hein? Olha o banho verde. Olha o banho verde. Saúde, felicidade. Saúde, felicidade. A CIDADE NO BRASIL É... Jingle Bell, Jingle Bell A CIDADE NO BRASIL Acabou o papel Olha lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Feliz Natal Cara de pau Quê seu drink? Tchim tchim A gente tem o drink no dia 25 Natal E nós estamos onde? No Medicool Eu, minha mãe e minha avó Estamos aqui aguardando meu pai Que teve um piripaquezinho hoje Acordou passando mal Chamando o Jô Todo bugado Estamos aqui aguardando ele Que agora ele está lá tomando soro Pronto, saiu a belezinha Gente, estamos indo embora agora Só assim pro meu pai Deixar eu pegar no carro dele Porque ele nunca deixa E eu que tive que vir dirigindo hoje Porque ele estava morrendo Mica no volante Perigo constante Mentira, gente, sou uma ótima motorista Vamos lá